Margarita e eu temos a honra de receber no mirante sobre Curitiba, no mirante da OI, antiga Torre da Telepar, a visita do Tony Ortiz e da Mayra Ramos. Ele, vice-prefeito da turística Cidade de Orlando, um dos mais importantes destinos turísticos do mundo. E nós fazemos isso na ocasião em que celebramos um intercâmbio entre a Cidade de Orlando e a Cidade de Curitiba para a divulgação turística das Cataratas do Iguaçu, da nossa cidade e também das atrações fabulosas do Disney World que está em Orlando. É com muita alegria que eu te recebo. Seja muito bem, menino. Graças, graças. É um honra, é um real honra estar aqui. Eu estou extremamente emocionada porque é meu primeiro tempo no Brasil, e, em cima de mim, o primeiro tempo no Brasil é que eu vim para a cidade de Curitiba, que é muito famosa, especialmente em Orlando. E então, eu também estou com a ver que durante a sua época, quando você primeiro começou, como a Mayor de esta cidade, nós estabelecemos a Cidade de Cidade de Curitiba. Então, nós estamos muito orgulhosos de essa relação, e você tem um maravilhoso, maravilhoso cidade aqui. Nós temos muito em comum, e nós devemos continuar explorando e expandindo, especialmente no campo de turismo e theme parks, e especialmente agora que nós estamos desenvolvendo mais em medicina, o campo de medicina, tecnologia, simulação. Então, nós temos muito em comum, e nós devemos continuar trabalhando. Eu estou totalmente, extremamente honrado por você me permitindo e me recebendo em sua grande cidade, e eu estou realmente esperando, por favor do nosso Mayor, Mayor Bodhi Dyer, e os comissionais da nossa cidade, nós estamos esperando a essa extrema grande relação que nós já desenvolvemos. Então, muito obrigado, Mayor. A cidade de Orlando é irmã de Curitiba.